o que é isso cara nossa jamais entre uma piscina com o nick cara credo todos os peixes que existe não cara deixa de ser nojento onde que a gente vai agora aqui a gente pode não tem pegar o primeiro tanquinho de oxigênio e pegar outro resort que localiza e agora a gente consegue ficar mais tempo de dentro da água né consegue a faça as honras sabe-se pronto station found que que acontece a gente o que que serve isso mesmo a gente cataloga os lugares que a gente já foi a gente sabe onde é que a gente já foi isso no final quando a gente libera todos libera outro prêmio o cavalo marinho a foquinha e aí a foquinha cara vamos descer no tempo da pensão que dentro tem água viva eu acho que tem lugar para respirar não mas tem um negocinho que seca pega no baú que permite respirar o povo a peguei o povo também enfim é que eu não tenho um negócio de bolha aqui nick nossa eu vou morrer aqui o baú pega o baú pega o tanque de oxigênio no baú peguei 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 uma estátua agora bebe e aí e essa estátua figura colecionável é um colecionável você é tipo um easter egg você vai pegando vários no mapa beleza agora falta só a água viva o enxove e ocean sulfiche pode crer nossa que que é isso nick tem um navio aqui abandonado se viu a não vai ter coisa dentro dele não não é abandonado não é não tá abandonado não olha que bonito nick é um navio cara da crise de pesca velho que legal vamos entrar nele será que a gente consegue consegue olha que louco cara que bonito nossa nick olha que puta tô tendo várias ideias para minha série vanilla cara ó a roupa de dive e você pegar não mas o oxigênio eu queria pegar a roupa do cara nem que eu pensando que era um stand e é um cara velho ficou pegava que imaginando os olhos dele debaixo do eu pensei que era um stand sabe aquele que coloca as armaduras velho caraca cara que doideiro ó outro last navigation e um negócio de oxigênio esse aqui eu vou pegar para mim nossa o que que é isso aqui nossa é o peixe boca de sacola é o é o é o é o parão baleia nossa que criatura linda e meu Deus o peixe boca de sacola galera do feedgroficha chega ao vivo também e o olho de água viva é feita né transparente tem um peixe espada ali ó o peixinho feio deixa eu pegar ele aqui ó esse aqui que é o peixe achatado né é o peixe feio é feio nada bichinho coitado a nossa ele é grandão nick ele é caraca eu nunca vi esse peixe da hora que coloquem ele no feedgroficha e a gente vem nossa que da hora olha o peixe espada velho que legal eu já tinha visto aqui ali aqui embaixo tem uma caixa lote dessa aqui real nossa maior baleia do mundo nossa cara eu preciso chegar perto dela tô indo correndo mas não consigo correr muito tem que apertar o outro encontro né é meio difícil correr dentro d'água a caixa lote galera que linda cara nossa tinha que ter caixa lote no Minecraft cara os caras fizeram atualização da água mas atualização da água não tem nem metade desses bichos velho tem três peixinhos só olha que linda cara e lá vem o tubarão cheio de arpão de catar vamos lá que to aqui na base já velho eu também nossa mas como que que você como que sai eu tô eu tô seguida e agora aqui como que faz para mudar tem que conversar primeiro com não a gente tem que catalogar depois conversar com ele mas vamos mudar aqui que a gente mudou a gente colocou esses outros outros cara ah não já tá certo já já tá certo octopus se a lion e esse chove aqui ah tem tempo sei que tinha esquecido dele e pronto completamos completamos todos Nick vamos lá falar com o dia com o Lee aí e aí finalmente a gente pegou as partes do submarino acho que ele vai liberar o submarino cara eu também acho e depois vai continuar liberando coisa ou já era depois o submarino não tem mais nada para liberar acho que vai continuar liberando já liberou quer ver vem cá liberou aí agora sim vai tá aqui para spawnar outro pronto ai não tem como ir de 2 nossa a cama é muito perto eu sei na verdade eu não acho que é muito perto eu acho que o bicho que é muito grande caraca velho que da hora não eu tava lá atrás não e ele tem uma lanterna né velho ilha tem um grifiche o caraca que da hora velho na frente da saída quando a gente sai nossa um navio agora sim o navio enterrado navio afundado aí você tá mais um bico tá no navio afundado eu eu sei onde é que ele fica tô indo para ele eu segui os cabos a gente não tá no mesmo lugar eu tô indo para aí eu segui os cabos giant squid eu morrei-se a horse quem que é o mora mora o el eu vou correr para ele correr aí eu vou aqui no navio eu tô aqui no navio aí a morrer é uma cobra 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 é a cobra elétrica ela tá aqui achei ela aqui ah um altos achei também olha que bonito achei um aqui bem bonito também nossa essa parte aqui aqui o engler nossa ele fica aqui nessa parte escura isso que eu ia falar velho essa parte escura aqui é danada para ter engler cara é só falar olha aqui olha o submarino o submarino afogado que é é marinar afogado afogado não é caído aqui eu não sei é afogado é deixa eu ver se o baúzinho achei outro bagulho de baú achei outro negócio de ar e achei também um negócio de relíquia ó se você ficar numa parte de cima da água você fez tudo transparente tá vendo essa é a manha eu já tô fazendo achei o seu negócio porque o meu porque o meu eu abandonei sabe e aí e aí pegou o meu me roubou bota aqui bandido baleia calanteira e aí caramba você não sei para onde você deixou a você deixou o celular na entrada você falou que ia que ia testar o pé de pato a peguei tudo nick completei minha tabelinha já nossa vou ganhar uma promoção no serviço eu sei que eu já tô aqui ó pé de pato não é bom não fiote ó o overcraft com três motor filho eu tenho um pé que eu consigo chegar lá primeiro é isso que eu ia falar para a galera galera os bicho vai colocando aqui eles vão ficando aqui ó o registro de todos eles olha cada aquário bonito velho nossa eu vou muito fazer um aquário na minha série vanila velho e também um jaleco verde eu recebi um jaleco verde também credo mano esse cara tá mandando a gente limpar banheiro nick foi você que fez cocô lá e deixou lá velho pode ir lá limpar não limpar nada não aí é indireta isso aí é indireta eu vou limpar eu vou limpar o banheiro com esse jaleco que eles me deram então mas é uma indireta para gente ó tá aqui um jaleco verde presente aí você pensa para que que é é porque é porque a gente usou o banheiro deixou o banheiro lá velho deixou o banheiro sujo lá velho você mano bom parece que agora a gente finalizou né nick a gente conseguiu todos os bichos e todos os biomas aqui ó galera conseguimos visualizar todos os biomas a gente foi passando por eles meio que aleatoriamente sem ver né e o nick foi apertando as boias lá só apertar aquela boia galera que aí já mostra que você viu o bioma agora tem que conversar com quem bom eu acho que então que acabou então né para finalizar aqui ó vou colocar a roupinha de de mergulhador não vou colocar a roupinha aqui de de faxineira aqui ó para a gente ir lá limpar aquele banheiro lá nick vamos lá pode me ajudar velho pode me ajudar velho eu não vou limpar aquele cocôzão lá gigante não cara vamos lá vamos limpar vamos lá pegar aqui essa roupa aqui bom galera então é isso aí ó finalizamos mais um mapa mapa de biologia marinha certo onde aparece vários bichos jogos bem legais próximo mapa já tá definido galera vocês vão gostar bastante porque tem robô e tem dinossauro e a gente já vai gravar já também o nick tá jogando tudo fora nick pode conhecer aquela roupa verde ali para limpar aquele banheiro lá velho certo agora a gente vai lá limpar o banheiro lá galera que tá entupido e aí a gente volta no próximo vídeo com a próxima aventura certo então é isso deixa o seu gostei deixa o seu like se inscreve no canal aí galera pra gente vocês não perder mais nenhum vídeo dessa série de minecraft a aventura outras séries virão minecraft com mods minecraft vanilla tem muito minecraft aqui e muito survival também beleza então é isso galera espero que vocês tenham gostado deixa o gostei se inscreve no canal vejo vocês no próximo vídeo um abraço valeu quer sair correndo tá saindo correndo e soltando bolha tá com as caras molhadas e peidando lá é u e caa morre ah meu deus do c u e hai